Diga-me o que eu faço a ter coração Tudo bem na ação, para lá É festa portuguesa, para lá Fui a tiraia uma cantiga E a bolha que diga Muitos do pão Uma ciga que amava Como eu gostava De ser amado E ao final, a seguir barra Que despegue aquela amada Que me perdi Que triste cada final Tu é fácil falar Mas quem paga a sua Paz, 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 trigurinha Amo agora a tua mão Iria a ser tão forte No meu dedo coração A paz, paz, trigurinha Amo agora a tua mão Iria a ser tão forte No meu dedo coração Amar, puxa aí E virou Trabalho, fecha-me portuguesa E à tiraia uma cantiga De amor que diga Coitos do pão Com uma tigre na camada Como eu gostava de ser amado E a Fernanda seguiu para me descer Aquela mala que me prendeu Que triste foda final Doe que faço mal Mas tenho para poder Fala, fala, trininha Dá-me agora alguma mão Diga-lhe, não falo Não vou ter interação Fala, filha, dê-la Dá-me agora alguma mão Diria, acerta a voz No roteiro de pressão Virou Marroa, vai, vai Vá, 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 vá Agora alguma mão Diria, acerta a voz No roteiro de pressão Vá, 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 vá Agora alguma mão Eu te diria que a prova se não bateu no coração Para o outro com seus amores são pecados Segue o dia de mais vista E saiu para os tomadores e mais de paz Para fazer suas conquistas Dejeu as tiras sem gelas Estou a um gemelo Cantador e o coração Gritaram-vos a tudo Seu eira Lisboa vai cantar É ruim! Provas antigas Sonar esgotas Ela cantiga Bailar qualquer flor É ruim! É ruim! Não sei! É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então agora vamos com mais um. Amém. 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 Do céu! Amém. 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 E agora vamos para o Mekek. Sou português imigrante, Chora, chora, a vida chora. Vou-me embora com os trancheiros, Choro e até que eu vou-me embora. Deixa o pai e deixa a mãe, Deixa a glória e a janha chorar. Os tiros lego-lebra, Santa, mas cansa de volar. Bora! Ó minha mãe, minha mãe, Manda às vezes me faz lembrar. Aquela velha casinha onde ficas quer a chorar. Ó minha mãe, minha mãe, Quantas vezes me faz lembrar. Aquela velha casinha onde ficas quer a chorar. E agora? Sou português imigrante, Que chora, chora, a vida chora. Vou-me embora com os trancheiros, Chora, a vida que eu vou-me embora. Deixa o pai e deixa a mãe, Deixa a mulher na cidade. Os tiros lego-lebra, Dança até me esqueça de voltar. Bora! Ó minha mãe, minha mãe, Quantas vezes me faz lembrar Aquela velha casinha Onde fica a chanchar Oh minha mãe, minha mãe Quantas vezes me faz lembrar Aquela velha casinha Onde fica a chanchar Sobre um doente indigrante Chora, chora, linda chora Vou embora para os estrangeiros Chora, linda que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos de boa lembrança Tenho esperança de voltar Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Eu vou embora para os estrangeiros 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 A vida só Corribora, voz das mãos Chora, vida e eu vou embora Vem se o país e se a mãe Vem se a mulher nascerar Dos filhos de lhe lembrança Vem se a criança de voltar Então estamos aqui por este solo E por vocês também Pessoal, então agora de seguida Vamos fazer uma pequena brincadeira Esta brincadeira consiste na dança de troca-troca Vai lá, agora toda a gente vai fazer em uns parzinhos Vai lá, ajudem-me lá Passam lá em uns parzinhos, vai lá Vai lá, vamos fazer uns parzinhos, vai lá Arranja lá isso Vai lá Vai lá, vai lá Tudo vai lá? Vai lá, vai lá Tudo vai lá? Vamos lá, vai lá Os dois, vá Já está a dois parzinhos, vai lá Vai lá, vai lá Esta menina bonita também vai arranjar um patinho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu estou a ouvir, estou a ouvir Tudo vai lá E o gênio данro da 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 daらいra E o gênio e o que a genre E o que aené a uma mesa É, oh E a gente vai te botar E a gente vai te abor E a gente vai te botar E o deus Vá lá o sol, venham lá, vai lá! Todo mundo, vá lá! Vem, vem! 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 De pita-pomboi, lá vai a pintar De pita-pomboi, lá vai a pintar A leira do mar, em tua veria De pita-pomboi, ó pega a minha Olha! Tudo vai lá! É festa muito linda! Pra me de pita-pomboi, ówangiã Bais sincocesz, para a coluna Pita-pomboi, ówangiã Bais sincocesz, para a coluna A pita-pomboi, lá vai a pintar A pita-pomboi, aí vai a pintar A pita-pomboi, há beira do mar À beira do mar, em tua veria Aqui está o convóio, a ser feliz e é Aqui está o convóio, a malha vida Aqui está o convóio, a raia do mar A raia do mar e a jovem Aqui está o convóio, a ser feliz e é Aqui está o convóio, a raia da vida Aqui está o convóio, a raia do mar A raia do mar e a jovem Aqui está o convóio, a ser feliz e é Aqui está o convóio, a raia da vida Aqui está o convóio, a raia do mar A raia do mar e a jovem Aqui está o convóio, a ser feliz e é Aqui está o convóio, a raia do mar e a jovem Eu sou o mestre da culinária E sem enfrentar a cabeça Vou comprar uma panela de pressão Vai que? Para ver se eu me sinto mais depressa Eu sou o mestre da culinária E sem enfrentar a cabeça Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu me sinto mais depressa Oh, pessoal, vamos lá fazer uns pares Toca a fazer uns pares, vá Uns pares Vá, toca a arranjada e um partinho Vá lá, vá lá Vá, toca a arranjada e um partinho Vá, toca a arranjada e um partinho E aí pessoal, então agora quando a música parar Vocês vão ter que arranjar um novo partido Troca, troca, rápido, 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 vamo lá Vá lá Pá, toca, troca, rápido, 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 vá lá Dylan Vámonos! Troca, 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 troca! Troca, 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 rapido! Rápido, 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 rápido! Rápido, 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 rápido Troca, 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 troca! Troca, troca, troca! Troca, troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Muito bem, muito bem! Bora! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL